Morre Gilberto Braga, autor de novelas como Vale Tudo, Dancing Days, Celebridade, aos 75 anos de idade. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o autor de novelas clássicas da TV brasileira como Dancing Days, Vale Tudo, Celebridade, o criador de vilões inesquecíveis como Odette Reutemann faleceu nesta terça-feira, 26, aos 75 anos, Gilberto Braga. O sobrinho do autor, Bernardo Araújo, diz que o tio estava internado desde a última sexta-feira, 22, e sofreu uma septicemia. O novelista estava no hospital Copa Estar, em Copacabana, no Rio. De acordo com Bernardo, o tio vinha há alguns anos com vários problemas de saúde e passou por uma cirurgia na coluna, uma no coração e uma hidrocefalia, além de já apresentar dificuldades para andar. Aí ele acabou indo para o hospital semana passada, ele foi internado já bem mal e foi constatado uma infecção generalizada. Entre os trabalhos que marcaram a carreira de Gilberto Braga, de Corpo e Alma, 84, Rainha da Sucuata, 1992, O Dono do Mundo, 91, minisséries como Anos Dourados e Anos Rebeldes. Ele venceu o Emmy Internacional com a novela Paraíso Tropical, 2008. Sua última novela foi Babilônia, 2015. Descanse em paz, grande Gilberto. Bloco Social. Tchau, tchau.